E aí, aqui é o Iraki, caras, finalmente começando o detonado de Horizon aqui, eu não sei em que dia vai sair aí, possivelmente um bom tempo depois do lançamento, porque pra aposta detonada acaba demorando muito mais pra eu pá e essas coisas, então não vai sair tão cedo. Mas, eu tô gravando uns 3 dias depois do lançamento por aí, português claro, e vamos ver como é que vai ser o jogo, esse jogo vai ser foda, eu tenho certeza, não é possível, não é possível que eu vou cair no hype de novo, não é possível. O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje, temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui, vista isso, pertencia a minha filha, ótimo, hoje eu direi seu nome, garota, mas será que a deusa o dirá de volta? Com certeza essa daí é a alói, talvez a minha voz esteja baixa nesse momento aí, porque ainda não apareceu um menu pra ajustar o volume da música e tudo mais do jogo. Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente, e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera, outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde, e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso, um dia. Grande matriarca. A matriarca Tirsa? O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha, e ela? Bem... Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, então é uma honra. Sim, sim, agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela. Como o sol na Cíntia, que aquece toda a terra. Diga o nome! Eloi! E assim, seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança. O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Sabia muito bem o que estava fazendo. Qu 20 anos! Ah... E aí. E aí. E aí. Não tem um geral Então vamos tirar tudo pra 30 Que deve ser o suficiente aqui Deixa falas um pouco mais alto Ah caras, eu tô chutando Não dá pra eu saber Se vai ficar bom ou não Isso daí eu arrumo posteriormente Depois que eu testar Deixa eu só ver se ficou mesmo Ficou Então a gente tem uma tribo Esse cara que é o nosso pai adotivo É um exilado por escolha Que ela falou ali Ele falou que ele tinha uma filha Então possivelmente a filha dele deve ter morrido E ele escolheu ser exilado Como uma forma de punição Ele deve se culpar por isso Tudo isso é especulação minha A Aloy não tem a mínima noção De porque ela pode ser exilada Ela é um bebê, ela não tem culpa de nada Então na verdade a culpa desse exilamento É da origem dela E a gente tem uma líder Velha, bruaca E uma líder velha Boazinha, gente boa Então vamos começar É, vamos no normal né Eu não sei se o jogo é difícil ou não Pra fazer detonado Sempre é bom fazer no normal Caraca, ela já tá velha Ah, ela é uma exilada Ela tá olhando as outras crianças Porque ela não pode brincar com elas Agora eu acho que já dá pra falar normal Já deve estar mais ou menos equilibrado Com o som do jogo São muitas frutas Você é um grande coletor Não é, Jovem Bart Agora vá ver se encontra um pouco mais A dublagem parece de boa qualidade Até agora Ótimo, você foi muito bem Crianças Venham comigo Ela é a exilada Deve ser evitada Nossa velho Sabe o que tá me lembrando? Isso Pra quem Vamos lá Pra quem assiste animes Parece Naruto A menina sem culpa nenhuma É ignorada por todo mundo Obviamente Ai Pô, mas ela é muito feia Criança, caras Pô, quando ela tá velha Ela é bonita Mas quando ela tá criança Olha Menina bizarra Que horror Rost, se eu não me engano É meu pai Não adianta esperar não Vamos, vamos seguir filha Ah, começamos então Eu posso fazer alguma coisa Pular Agachar E esquivar É o suficiente por enquanto Pra que lado eu vou? Tem dois lados Eu odeio quando tem dois lados Porque eu não sei qual é o lado certo Ai Dá pra correr Aqui eu posso agachar Beleza Então, pra quem não sabe nada desse jogo Basicamente A humanidade Do nosso mundo real Por exemplo Existia Existia E foi avançando por séculos e séculos Extremamente tecnológica Até que chegou a algum ponto Que aconteceu algum tipo de apocalipse E agora o mundo voltou Todo mundo regrediu Culturalmente E intelectualmente E por algum motivo É ainda mais bizarro Tem máquinas com formato de dinossauros Isso é o que deixa o jogo foda Por um lado Mas tem que ter uma explicação Muito boa Porque Por que eles tem a forma de dinossauro Ih, tem um item ali Só se tiver uma passagem lá no fundo De cá nada Também nem sei pra que serve aquele item Então É, esse aqui é o tutorialzão, né Não tá acontecendo nada até agora Tem algo mais à frente Tem algo à frente Tá Ah, é um corpo Onde que tem algo brilhante Ah, tá Na orelha Ah, vai ser isso aqui Que vai ser o facilitador do jogo Claro Todo jogo tem os seus facilitadores Como a visão de águia De Assassin's Creed É a visão de águia? Acho que é De Assassin's Creed E de vários outros jogos aí E Ah, se eu não me engano Nesse jogo também tem uma espécie de Detector de máquinas Sei lá Ih, a parada é ultra moderna, né Se fosse um adulto achando isso Possivelmente ia deixar pra lá Só que uma criança É um pouco mais corajosa Um pouco mais curiosa Na verdade Hum, foco que chama Mas é interessante, né Porque tecnicamente mostra tudo que tá ligado à tecnologia Uma tecnologia, então Uma parte de metal Fechada Talvez o dispositivo que eu achei me ajude Ah, ligações Ah, cabos de energia Possivelmente E peraí, por onde que eu chego? Ah tá, aqui no fundo Ah, ele mostra seres vivos também Mas eu nem posso atacar E também não sei por que que eu vou atacar um rato Deixa ele viver a vida dele horrível aí embaixo Hum, tem aquilo ali E tem isso aqui Ah, tá mostrando pra baixo, né Então, supostamente eu tenho que Ah tá, dá pra girar pros dois lados Ah, tanto faz na verdade Porque vai ter que apertar duas vezes Ah, é isso mesmo Então esses computadores aqui Revelam a resposta Ah Tanto é que Ele tá ligado diretamente aqui Pra depois estar ligado até a porta, né Interessante Muito interessante Vamos ver se vai ser mais desafiador Lá na frente, né Porque Se for só isso é muito simples Ah, significa que ela tá aberta agora Quando tá azul você já tá aberto Quando tá vermelho, não Lá na frente a gente tem uma parada Tá Eu não posso passar lá Eu não tenho como Chegar lá, parece Beleza O tutorial tá ficando um pouco longo demais já, né Vamos acelerar um pouco Ah, um holograma de Antes do apocalipse É a primeira vez que alguém Além do pai dela Deve estar sendo amável, né Ela acha que tá falando com ela, véi Que legal, cara Ela aprendendo as paradas Ah, a gente conseguiu carregar o negócio Possivelmente os dois interagiram, né Os dois sensores E aí deve ter sido os últimos Pensamentos do cara Ou talvez Ou talvez os últimos momentos dele de vida Vamos ver se a gente tem mais informações Porque isso é interessante Muito interessante Nossa, já tô vendo Nossa, já tô vendo que o meu detonado vai demorar anos Porque eu gosto de ficar ouvindo essas paradas tudo Pra descobrir O que que tem De... O que que deu errado no mundo É, eu não posso voltar mais, né Fechou de vez Ah, vamos ali primeiro, vai Ah, temos alguma coisa aqui Gravado em 1 de janeiro de 2066 1 de janeiro de 2066 Virem eles em filas no salão comunitário Como um gado indo pro abate Mas sorrindo uns pros outros Diana entregando remédios Como se estar vivo fosse uma doença Ou uma dor Ou um... Não, pra mim Eu não quero partir calado Eu não quero desaparecer aos poucos Eu quero um ponto final nessa vida Não reticências Saco Uma exclamação Se soborrecer Que encontrar isso Que pena Eu não devo Mais Nada Pra ninguém Ah, ele se matou Caralho O... Velho Deu a entender Primeiro áudio Na verdade não tinha importância nenhuma Isso daí Deu a entender Que as pessoas Estavam tomando remédios De suicídio É isso Talvez o apocalipse tenha rolado E as pessoas Não queriam sobreviver As que estavam nessa instalação Talvez, né Não dava pra ir lá fora mais Desistiram de tentar lutar E esse cara E esse cara não Ele quis se matar com uma bala Ele achou que é melhor que o remédio De suicídio É sério isso Gravar nossos pensamentos Pro futuro Ótima ideia Diretora Evans Como se eu já não tivesse feito Bastante pro futuro Por que eu estaria Aqui Assim Se não fosse pelo futuro Chega de futuro Pra mim O futuro que se... É, possivelmente Ela já nos momentos finais Ali tá arrependida De não ter feito a viagem Tá Eu quero paradas Mais interessantes Ai, gente Ai, que terror O sol Lentamente Se apagará Mas Deus Que aqui Me importou A trilhar Meu Pra sempre Será Que horror Cara, eu juro Se um corpo desses Levantar e me assustar Eu paro de jogar Talvez seja só disso Que eu preciso Sabe Aquele momento Em que a porta abriu E você Estava lá Com aquela roupa Retrou E a forma Como você sorriu Tive que desviar O olhar Pra você não perceber Tava na cara Algo tinha Florescido dentro de mim Sabe Foi só um instante Mas eu sabia Sabia que a gente Ficaria Apaixonou Falcai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa sorte De gol Desculpa Faz muito tempo E Nossa Esses imedios Que a Tiana nos deu Não são brincadeira Então Certo Do começo Crianças Ave Maria Cheia de graça Ele me achou Então Vocês perceberam Que todos os corpos Estavam nas camas Possivelmente É o que eu falei mesmo Esses remédios São pra matar O pessoal Ou Talvez eu esteja Entendendo muito errado Mas Acho que a gente Vai sair aqui Mãe de todos Seja louvada Vem garota Segura minha mão O seu lugar Não é aí Venha Esses locais São proibidos Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso Na sua cara Nada Achou isso Lá embaixo Não Dê pra mim Não Eloy Essas coisas são perigosas Não Bem Se você vai começar a fugir de casa Vai ter que aprender a sobreviver na natureza Vamos Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Então Então caras Eu já tinha visto Um ou dois gameplays E aí Eu já sou fã Da Aloy Eu sei que fala Eloy aqui no jogo Mas pra mim Vai ser Aloy Foda-se Por que? Porque ela não fica nesse negócio De ah Os deuses vão nos ajudar Ou vão nos punir Ou caralho a quatro Ela simplesmente vai e faz O que ela acha que tem que fazer Eu já percebi isso nos trailers E olha isso Ela simplesmente falou Que não vai dar peça pro pai E foda-se ele Vai estourar os tímpanos dela Ela aumentou tudo o volume Então agora vai começar Ah A parada Chega de falar com esse Brinquedo A parada coloca até o nome nas coisas Vambora Eu quero começar a tirar Pra quem acompanha o canal há mais tempo Depois sabe que tirando né Magias É o meu estilo preferido de combate Arco e flecha Então esse jogo aqui foi feito pra mim quase Você precisa ficar perto de mim E me obedecer Eu sei Agora Você ainda está machucada Do tombo que levou ontem Então vamos começar por aí Pegue esta bolsa medicinal Eu vou te mostrar como eu enxergo Está vendo esta planta aqui? É uma pura vaga Pegue os frutos e coloque na sua bolsa Eu sou horrível com plantas Eu nunca lembro qual que faz o que Possivelmente vão ter 5, 6, 10 tipos Sei lá Vem logo Pegue os frutos Ótimo Já comi Eu sou uma criança esperta, cara Ah, então eu tenho a minha barra de vida Que é a de vermelho E tem a minha barra da bolsinha Que é a de baixo Eu ainda não posso usar meu arco, parece Mais rio abaixo Vamos encontrar um rebanho de máquinas E vou ensiná-la a caçar Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas O poder delas deve ser respeitado Mas estarei ao seu lado Então tá, né? Ei Ainda bem que eu estou esperto Ele abaixou muito rápido Nem me avisou Ali Agora se abaixe Não, Eloy Essas máquinas são chamadas vigias Você deve aprender a evitar seu olhar Se quiser sobreviver na natureza Eu vou te mostrar Escute bem E faça como eu Não se mexa Espere ela passar Vamos aprender a ser stealth Pra mim já é o suficiente Agora fique abaixada E siga-me pela trilha até a grama alta Ui Tem outro ali Ah, cadê essa mais uma? Ah, tá ali nas costas Venha Volte por aqui Quanto mais devagar se mover Menos barulho fará E andar agachada Faz menos barulho que de pé Porra, o bicho tá ali, velho Espere Eu acho demais essa parada de De Se esconder na folhagem, cara E ser bem stealth Eu gosto de jogar em stealth Pra falar a verdade Sempre que eu tenho essas opções Eu jogo em stealth É melhor do que Do que jogar igual o Rambo, né? Galho do Rio Tá Esse daí possivelmente é pra craft, então Já que não aumentou minha bolsa de remédio De medicamento, sei lá Porra, Rost Anda comigo, cara O que você tá esperando aí, cara? Vambora Ah, tem um cara lá em cima Esse é o Ezio Com certeza Pô, só nos parkoura Com o tempo eu devia fazer isso também Pelo menos esse parece Gente boa E aí, cara Você tá muito resignado Com seu destino Tudo esse papo aí Ah, lá temos máquinas Tudo esse papo De nós somos exilados E escambar o A4 Vamos andar paradinho Mais um pouco de cura Ah, o Galopes eu montaria, né? Ah, eles não atacam a gente Ah, pra mostrar como algumas máquinas Se assustam fácil Ao te detectarem E fogem É melhor se aproximar Com a fortividade Não se preocupe Vamos alcançá-las mais adiante No quadro Você vai ver Então tá, né? Uma pedra Duas pedras Três pedras Por que que o jogo Tá me dando tanta pedra assim? Eu vou precisar? Quatro pedras Com certeza, né? Caraca Eu vou encher meu inventário Só tem pedra aqui É, são exatamente dez? Não, são nove Um stótem cabuloso Beleza Você tá andando comigo? Ah, puta que pariu, hein? Ai, ai Isso é uma das paradas Que eu mais odeio, cara Você tem que ficar voltando Pra buscar NPC, velho Não sei por que quase todo jogo tem isso, velho Me acompanha, ô cacete Agora, procure algumas pedras Que se encaixem na palma da sua mão Porra, já peguei um monte Me obedeça, Eloy E pegue as pedras Eu vou te ensinar como usá-las Essas vão servir Siga-me Ah, o sisteminha de Skyrim ali em cima Ainda não tinha reparado O olhinho Quando eu tô visível, aparentemente Quando eu tô me movendo Fazendo muito barulho Fica com três Quando eu tô me movendo Mais devagar é um É hora de jogar pedras Mas pedras não forem máquinas, certo? Não Mas podem distraí-las Levá-las para armadilhas Como aquele vigia bem ali Deem um jeito nele Ou vai alertar o rebanho E botá-lo pra correr Antes da gente chegar Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy A menos que sejam silenciadas Agora você fica aqui neste ponto Ao meu sinal Jogue pedras e atraia o vigia perto de mim Espere pelo meu sinal Então tá, né? Fique em elevação Atire pedras no roast Já foi, meu filho Eu sou rápido Pô, nem fez barulho Ah, fazer flechas Finalmente Tem o cacos E tem o cabo Tecnicamente Eu preciso de madeira Também Ah Vocês veem que eu já tô ligado Como que faz flecha, né? Eu acho que ela se move Mais rápido assim Esquivando Do que Vão ficar aqui Escondido Claro Aqui é o suficiente L1 Usando R em seguida Montar Tá bom 20 flechas Você nunca ficará sem flechas Se souber montar O que precisa Esse é o primeiro passo, né? Vamos fazer uso dessas flechas Siga-me Siga-me até onde? Eles já estão ali já, cara Aqui Abaixe-se na grama E faça silêncio Está na hora De abater Sua primeira presa Um galope Uma das máquinas mais fracas Mas mesmo uma máquina fraca Mata uma caçadora Se não se cuidar Precisa estudar sua presa Sua pele é grossa Mas a pontos onde ela é vulnerável Como no olho Consegue dizer outro? Ah, você não vai querer usar macete Não, eu não vou usar macete, não Não vou usar o R3 Ela tem no olho, obviamente Aqui Essa bateria Possivelmente é um ponto fraco, né? É uma bateria? Preste atenção, meu irmão Estude sua presa Como que eu vou tirar a flecha Eu tenho que analisar, então Ai, que saco Cilindro de flama O jogo está querendo Que eu seja facilitado Ai, não matou Caraca Deve ser porque eu sou muito fraco Pô, agora fez muito mais barulho Do que antes, jogo Caramba Flama Cacos e vela Mas ainda tem muito Mas ainda tem muito Que aprender Amanhã Treinaremos de novo O que foi isso? O garoto Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloy Depressa Depressa? Então tá Pula na pedra Nossa, você pula muito mal Menina Caramba Meu Deus Eu espero que quando ela Ficar mais velha Ela ganhe mais impulso No pé Porque Não, com certeza Ela não vai ficar dando Esse saltinho A toa Não Vamos ver se sobe no tronco É Subir e sobe Mas Ficar lá em cima É outro departamento Ah, esse aqui é de metal É um navio, cara Ou parece Um navio naufragado Ou sei lá o que Não, claro que não é um navio Como é que ele ia passar Se bem que Passaram centenas De centenas Ih, o jogo travou Ah não, eu caí na água Vamos embora Eu não sei porque Que fica Piscando aqui Devagar a lume É só chegar perto Que some Ih, cara Você não treinou Pra ser um assassino, né Ai Ai Quebrou a perna No mínimo, né Que foi a primeira Que bateu lá em cima Ainda deve ter Quebrado as costas Também As máquinas Quando ficam em amarelo Ficam em alerta Então, né Grande tempo Até as máquinas Vão encontrarem E chutarem Até a morte Mas se eu atirar Vai ter uma debandada E ele será pisoteado Mas posso ver Pra onde eles vão Pare com essas histórias É sério Posso me esgueirar Não fará isso Eu acho que ela vai Ela não aceita ordens Porra, deixou ela desarmada Seu mongol Caralho Nossa Genial, tá Pegar no arco Em vez de pegar no braço Pegar na roupa Vão lá então Vão treinar meu stealth Vão ver se tá bom Caraca Ela é muito desajeitada Aperte R3 Pra ver Ih, ele vai passar em cima de mim Caraca Ainda bem que ele virou Aperte R3 Pra ver o Caminho deles Não, não quero usar Essa facilitação Ih, tô muito perto Ele vai virar pra parede E vai virar pra cá de novo Tá Temos mais um lá Um ali Foi Se eu tivesse com o meu arco Aqui agora É o jogo que tá facilitando Ele ficou parado Até o momento Que eu cheguei nesse arbusto Chega até o garoto Sem ser vista Eu vou pra aquele Vou pra aquele ali E agora Não, minha filha Fica calma A gente já passou De quase todo mundo Tem um ali Preciso ver Por onde vou Não preciso nada É só você ser esperto Tá vendo Tá vendo Como que um jogo Fica mais difícil É só você criar desafios Pra ele Se eu usasse o R3 Vamos até usar o R3 Nesse último Só pra ver Ali Mostra todo o caminho Que ele faz Tem que ir devagar E sem fazer barulho Boa Lá está ele Ei O que? Como que? Nossa O cara tá bitolado Não conseguiu fazer uma frase Siga-me Pô, é sério isso? O cara tava bem O suficiente pra levantar Mas ficou caído Porque é mais tranquilo Eu não sei se tem um ali do lado Por isso que eu resolvi esperar Porque eu sei enxergar Falam como se fosse mega difícil, né Se analisar o comportamento Dos inimigos Das máquinas Eu nem precisava Esse negócio vai ser um extra No meu jogo Com certeza Praticamente não vou usar Então Não é o que você quer Na verdade O que possivelmente Vai fazer de mim É a Guerreira mais poderosa Da história Não, não conversa com a gente Cara Eu só queria Debbie Fecha o pico Os dois são exilados E ela É uma sem mãe Vem agora Para o coração da mãe Ai, velho Ai, velho Se eles forem exilados Por algum motivo religioso Ai, que raiva Que tá me dando já Que lei estúpida Vamos pra casa Vamos pra casa agora Venha Eu sei chegar É Vai andando sozinha No meio de um monte De máquinas Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Seu bosta Escroto Ai, rindo ainda Véi Deixa eu pegar meu arco Ah Chupa essa Seu Mofadinha De merda Não vai jogar nele Ah Aqui temos as escolhas Eu vi que ia ter algo Sobre isso Momentos críticos Oferecem escolhas Emocionais Cabe a você A forma como a Loi Expressa a própria Personalidade Escolha o punho E a Loi Vai confrontar O desafio Diretamente Escolha o cérebro Porra, velho Tá valendo Mirar na cabeça dele Ou seja, agressivo Derrubar a pedra Das mãos dele Ou seja, uma forma inteligente Soltar a sua pedra Pra ser compaixão Ai, que idiota Então Tecnicamente A resposta mais certa É derrubar a pedra Das mãos dele Só que se alguém Me tacar uma pedra Na cabeça Eu vou provavelmente Enfiar a mão Na cara dessa pessoa Né Vamos escolher A atitude sábia Vamos ser sábias Vai O moleque Vai ficar trancado Ha Ha Machucou o pulso Assoviadinho Ah, que bonito Ele é um bom pai Claro que é Sabem Sabem Você fugiu da pergunta Somos exilados Como eu faço Pra elas me contarem As matriarcas Há uma forma Talvez Conta pra mim Vai ser perigoso Como Levaria anos De treinamento Não importa Como é que eu faço Vale Aprovação É um rito De passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam Viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas Concedem um desejo Desejo Sim O que o vencedor quiser Então farei isso Haha Fodona Gostei Gostei Entendi É melhor começarmos Velho O que eu queria ter comprado É a droga De edição de colecionador Desse jogo Velho A estátua dela De arqueira Velho É tão foda E eu já tava prevendo Que eu ia adorar ela Como personagem Haha Sempre tem um tio teu Que faz isso Eu já levei muitos desses Não literalmente Me deixava cair Porque Mas Ah Vai matar o coelho Ah Ufa Não Mas tem Dá pra entender Ali eles matam Por carne Ai 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 Ah Ah Mas uma pergunta Como é que ele matou ele Com uma flechada Na parte Não Não na fraqueza dele Acho que é só pra ficar Bonitinho na cena Não mesmo Velho Esse vídeo tá muito longo Agora que eu fui olhar Eu realmente me distraí O jogo Tá muito legal Velho Eu achei quase uma hora Eu tô ferrado Pra postar isso Não Levanta sozinha Isso aí Isso aí Sem ajuda Sem ajuda Cara Ah Nossa Que susto Eu não vi a pedra A princípio Ah Agora sim Agora já deve ser Fodona Já No mínimo Ah Isso aqui é semestre Do parkour Aquele cara lá Não tava com nada Ah Pra quem não acertava Um coelho Evoluiu só um pouquinho Nossa Ah Ah Eu achei que ele ia acertar No olho Ah Não Ia ser legal Se ela tivesse mirado No olho Você já não tem utilidade Mais não Pai Já era Nada me mata Mais Nada me mata Aquele ali é o mais Coxinha que tem Eu quero ver Quando encontrar O Tiranossauro Rex Lá A voz dela é boa Da dublagem Nossa A voz dela é muito boa Escolheram uma boa Dubladora Olha Ela pegando Flocos de neve Que legal Ah Cara Eu vou terminando Por aqui Olha Ah É treinamento Ah Aqui já vai uma tática Já pra gente Tirando parte De armadura Do bicho E aí depois Você finaliza Tem golpe Ah tem E aí depois Você finaliza Com os golpes Próximos Pelo menos Pra inimigos pequenos Temos as fogueiras Será que isso aqui Eu salvo É Então cara Era basicamente Só isso aqui Nesse vídeo Que ficou grande Pra caralho Porque esse jogo Tá muito bom Aparentemente Mas no próximo vídeo A gente continua Então Era só isso Nesse vídeo Valeu Falou E até a próxima Transcrição e Legendas Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto